Muito bem, pessoal. Muito boa noite para vocês. Espero que todos sejam bem. Antes de começar a nossa aula de hoje, o nosso aviso de sempre. E todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a utilização restreita aos fins a que se destina a disciplina de fissurquímica A, facultando o seu aluno, sendo o direito de não ser gravado ou filmado, mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem expressa a utilização dos seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na gravação da aula, vou me aviso para remover na edição. Minha cabeça está bem cortada aqui. Então, hoje nós vamos falar sobre... A gente vai falar mais detalhes sobre a entropia e como que a entropia pode influenciar no equilíbrio químico. E vamos também analisar qual é a dependência da entropia com o volume, com a temperatura e com a pressão. Então, diferentemente da entropia e da energia interna, a entropia pode ser dependente dessas três grandezas, como nós já vimos observado na aula anterior. Na aula anterior, nós falamos sobre... Sobre algumas considerações práticas da termodinâmica, a gente está tratando principalmente de rendimento de máquinas térmicas. Então, hoje nós vamos continuar o conteúdo de entropia, falando agora sobre a relação da entropia com a primeira lei. A gente pode colocar o termo entrópico que nós vimos na aula passada e nas aulas anteriores dentro da primeira lei da termodinâmica. E assim, nós podemos ter a primeira lei da termodinâmica em termos de entropia. Então, como é que a gente faz? A gente utiliza a expressão da primeira lei da termodinâmica, du igual a dq mais dw. Nós temos aqui o termo dq, que podemos substituir pela expressão de entropia por tds. Também podemos substituir o termo dw, que é o trabalho, para a relação menos ptv. E assim, nós temos a junção dos dois termos de entropia, tΔs corresponde ao calor, e no trabalho, menos pdv, que para nós já é conhecido. Então, vocês já podem perceber que, quando a gente passa o termo de trabalho menos pdv para o lado esquerdo da equação, a gente vai chegar a algo, nós vamos chegar a algo parecido com h igual a u mais pv, ou seja, entropia. Quando a gente quer observar como, de fato, como, de fato, nós temos a distribuição da pressão do volume de temperatura dentro da primeira lei, inclusive, utilizando outros termos termodinâmicos que não simplesmente a energia interna, calor e trabalho, a gente pode fazer a seguinte substituição. Utilizando a definição de entalpia, h mais o pv, a gente vai fazer uma derivação implícita, ou seja, nós vamos derivar todas as grandezas da equação, independentemente do tipo a ser derivado. Então, jogamos a derivada em todo o mundo. Então, temos pH, que é a variação de entalpia, T, ou variação de energia interna, e o termo pdv, que corresponde ao trabalho que nós já havíamos colocado anteriormente. Mas, como temos um termo pv, quando nós temos a derivada de um produto, a soma, o produto das derivadas. Então, pdv mais vdp. E, assim, a gente substitui esse termo dentro da equação de Δh. E, como nós temos du igual a tds menos pdv, fazendo um arranjo com todas essas equações, nós chegamos à seguinte conclusão, que a primeira lei da termodinâmica pode ser colocada da seguinte maneira. A variação da entalpia corresponde ao produto TΔS mais vdp. Então, o que a gente consegue concluir aqui? As funções digitais que nós vimos até o momento, como entalpia, entropia, energia livre, desculpa, energia interna e entropia, todas elas, até o momento, estão em plena correlação entre si. Nós vemos uma quinta grandeza, que é a energia de Gibbs, que é uma consequência de todas essas coisas que nós estamos vendo agora. Então, quando nós temos a relação da primeira lei da termodinâmica incluindo entropia e entalpia, nós temos essa quantidade aí. Então, nós podemos escrever a primeira lei da termodinâmica de uma outra maneira, não somente pelo calor, trabalho ou energia interna. Muito bem. Como sempre, nós sempre precisamos fazer a relação da grandeza termodinâmica com o volume e temperatura, ou volume e pressão. E no caso da entropia, como ela está envolvida com todas as variações de temperatura, volume e pressão, Então, vamos analisar a entropia em pares. Ou seja, vamos analisar primeiro pelo par, temperatura e volume, em seguida por volume, por temperatura e pressão. Então, nós temos a derivada total, ds, que corresponde às dependências de temperatura e volume. Então, nós temos aqui, ds, dt, a v constante dt, mais ds, dv, a v constante dv. Então, nós utilizamos a relação que nós observamos anteriormente, dU igual a tds menos pdv. E nós vamos utilizar a outra quantidade termodinâmica, que é a derivada total da energia interna, e vamos igualar dU a essa equação. Então, quem é dU? É essa expressão aqui, que, por sua vez, vai ser igualada ao termo tds menos pdv. E aí, nós temos essa quantidade aqui, então, tem essa equação ds. E a gente observa que ds, nessa expressão, depende da capacidade calorífica a volume constante, depende do trabalho pdv, ou seja, do trabalho com pressão ou expansão de um gás, e do termo dU dv, a t constante, que nós estudamos quando tratamos da dependência da energia interna com o volume, que é o experimento de Joule. E aí, nós temos essa seguinte situação. Vamos colocar as equações lado a lado e vamos fazer uma comparação entre pares. Vamos comparar o produto dt com o produto dt de cada expressão, o produto dv com cada produto dv da expressão. E aí, a gente conclui o seguinte. A gente conclui que o termo dsdv a t constante, ou seja, a variação da entropia em relação ao volume à temperatura constante, corresponde a essa expressão, que você observa que existe aqui o termo dU dv. Então, o termo dU dv, mais uma vez, trata-se do termo da energia interna envolvendo a energia relacionada às interações intermoleculares de um gás. Obviamente, não obviamente, claro, mas aqui nós estamos tratando de um gás ideal. Sendo assim, esse termo dU dv é igual a zero para substâncias para um gás ideal e dU dv diferente de zero para um gás real. Então, esse termo dsdv a t constante é igual a esse termo aí. E o termo dsdt a v constante, ou seja, que nós temos uma situação em que a entropia varia quanto a temperatura sobre o volume constante, nós temos que é uma dependência da temperatura com a capacidade calorífica a volume constante. Então, vamos considerar o seguinte, vamos dizer que o volume seja constante e aí, quando a gente faz a derivada do volume ou qualquer variação de volume, ela é nula. Então, sobra na expressão de ds simplesmente a expressão cv dividido por t dt. E aí, para que a gente possa encontrar a variação de entropia no processo esvôo métrico, a gente encontra nada mais do que a variação de entropia como sendo a integral das temperaturas de T1 e T2, cv dividido por t dt. Como sempre, cv pode depender da temperatura, mas em se tratando de um gás ideal, cv se torna constante. Então, no final das contas, temos simplesmente delta S igual a cv integral de T1 a T2 dt sobre t. Então, essa é a expressão caso tenhamos um gás ideal. Por exemplo, calcule a variação de entropia no processo de aquecimento isométrico de um mol de gás ideal, de 300 para 500 K. Então, foi dado o valor de cv molar, 3.000 gr, e aqui a gente observa que é um aquecimento isométrico. Portanto, a gente já sabe que o volume é constante. Sabemos que T1 é igual a 300 K, sabemos que T2 é igual a 500 K. E aí, a variação de entropia será que foi dado o valor de cv, que é 3.000 gr, vamos colocar 3.000 gr, que é uma constante que não entra na integral, 300, que é a temperatura inicial, 500, que é a temperatura final, dt sobre T. E aí, quando nós temos a integração em dt sobre T, temos o ln de T. O ln de T de 300 a 500. Então, nós temos esse detalhe aqui, né? Então, nós temos 3.000 gr de R vezes ln de T. Agora sim, 300 indo de 300 a 500. E aí, nós temos o quê? 3.000 gr vezes o valor de R que a gente vai utilizar sempre será o valor 8,31 de ouro e small Kelvin. 8,31 vezes ln de 500 por 300. E aí, quando vocês fizerem essa conta, nós vamos ter esse valor aqui. Então, 1,5 vezes 8,31 vezes ln além de 5 terços que é 67 0,51 vezes 1,5 vezes 8,31. Tanto a variação de entropia nesse processo isométrico é igual a 6,37 joules mol Kelvin. Então, o que significa dizer isso? Quando nós temos um aumento de temperatura de 1 Kelvin, nós aumentamos a energia do sistema em 6,37 joules por mol de gás ideal. Então, basta que vocês imaginarem que em um sistema de aquecimento você está aumentando a sua energia cinética média. portanto, a tendência é que você espalhe mais as moléculas por conta da própria expansão do gás. Nós vimos que em uma situação de um processo isométrico, você tem, ao mesmo tempo que a temperatura aumenta, você também tem um aumento da pressão. Esse aumento da pressão é caracterizado justamente por conta da variação de temperatura e, por sua vez, está associada a essa variação de entropia. Portanto, a entropia do sistema está aumentando quando está aquecendo. E caso fosse o contrário, basta vocês imaginarem que os emissos de integração ficaram invertidos, então, teríamos aí uma variação negativa de entropia, representando que o sistema ficou agora menos desorganizado ou mais organizado. Certo? Bom, até aqui. Dúvidas, perguntas, questionamentos, tudo bem até aqui? O sistema pode me perguntar? Fiquem à vontade. muito bem. Vocês já sabem, né? Se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, por favor, me interrompa a qualquer momento, tá? Continuando, agora vamos considerar aquela relação de entropia para o sistema isotérmico, quer dizer, quando nós temos aí uma temperatura constante. Quando nós temos temperatura constante, a sua variação será nula. Portanto, ds vai ser igual a dsdv até constante dv. Oi, Luiz, boa noite, sem problema, seja bem-vindo. continuando, ds é igual a 1 sobre t vezes aquele termo que nós observamos nos exemplos anteriores, que é a relação entre o dv mais p que multiplica dv. Substituindo o termo ds dentro dessa relação que nós temos aqui da derivada parcial, a gente chega nessa expressão. dsdv até constante é igual a 1 sobre t vezes dv até constante vezes p. Aparentemente, bastaria considerar um gás ideal, nós zeraríamos o termo de energia interna e teríamos, de fato, a resolução dessa equação. Mas o que acontece é que nós temos um termo que sobra que é p sobre t. Então, o que acontece? Quando a gente substitui p sobre t, nós temos a seguinte relação. Nós chegamos em uma condição de uma derivação implícita que, ao substituir a pressão pela derivação implícita feita na equação de Poet-Peron, nós vamos chegar nessa expressão e, quando a gente substitui isso dentro da derivada dsdv até constante, nós geramos uma redundância de cálculo, ou seja, você não consegue sair do canto. Isso por quê? Porque é uma propriedade desses tipos de derivada. Então, para que a gente consiga, de fato, resolver a derivada que, de fato, é a mais correta para essa expressão, a gente vai lançar mão das propriedades que nós chamamos de derivadas segundas. Então, as derivadas segundas significa dizer que nós temos uma derivada de função que pode depender de duas grandezas simultaneamente. Isso só pode ocorrer quando nós temos uma situação em que a derivada primeira da função em relação a uma função e a derivada segunda em função da outra função. e a gente representa isso com esse termo aqui. d2y dx d y representa justamente essa derivada segunda que é uma propriedade reflexiva. Ou seja, quando nós temos esse termo dx d y com derivada segunda, o outro termo d y d x também será igual nessa condição. então essa propriedade das propriedades derivadas segundas com uma propriedade reflexiva, ela será útil para a gente para resolver esse problema do ds dv que não é fato, que não é fácil. Muito bem. Então, como é que é ou como são as derivadas segundas cruzadas? primeiramente, vamos definir uma função do tipo f de r2 e r2 tal que f, ou seja, a função em questão, é uma função de x e y diferenciável em r². ou seja, nós estamos no plano, nós temos uma função de x e y que é diferenciável nessa posição. Então, a primeira derivada dessa função, nós já sabemos, ela vai ser f de x e y. Na verdade, nós vamos escolher de forma arbitrária que nós vamos derivar em função de x. Então, a derivada primeira de x é essa daqui, dy dx, que a gente já conhece. Já a segunda derivada ou derivada segunda de f menos x e y vai corresponder para a derivada primeira, ou seja, a derivada da derivada. Nós estamos fazendo uma sucessão de derivações. E aí, o que acontece quando a gente faz uma derivada segunda segundo a mesma grandeza, nós chegamos na forma o quê? d2y dx ao quadrado. Representando justamente que nós temos a derivada da derivada. Então, esse aqui é o termo correspondente da derivada correspondente à derivada primeira. E esse outro termo representa a operação na derivada segunda. Então, a operação de derivada primeira e segunda é justamente essa que a gente já conhece e já desde o começo do semestre. Mas vamos consultar, vamos considerar, melhor dizendo, uma outra situação. que temos f de r₂ e r₂ para que f seja uma função de duas grandezas, x, y, diferenciável em r². Mais uma vez, vamos tomar a derivada primeira dessa função. Agora, considerando em y, por exemplo. Então, nós temos df, dy. Agora, nós vamos pegar essa derivada primeira e fazer uma nova derivação agora em relação a x. E aí, nós temos o quê? Nós temos que no final, a derivada segunda em função de outra grandeza no final fica d2f dx dy. Nós podemos também fazer a propriedade inversa e a propriedade inversa seria o quê? Fazer a derivada primeira da função em relação a x e seguir em relação a y. E nós vamos ver que, ao calcularmos essas derivadas de forma cruzada, a gente vai obter essa igualdade como sendo verdadeira. Então, quando a gente faz essa manipulação das derivadas, a gente consegue chegar na solução que precisamos. Então, vamos aqui para o exemplo. Então, nós temos uma função de r²r² tal que seja f o seno de x vezes o cosseno de y que é diferenciável em r². Então, vamos fazer o cálculo das derivadas primeiras e segundas de forma cruzada. Então, nós temos f'1 de x de y, vamos derivar primeiro em relação a y, então, o seno de x que é dependente de x fica constante e vamos derivar somente a função trigonométrica em y. Então, derivada do cosseno menos seno. Então, chegamos nessa resposta. Vamos fazer uma outra derivada agora em função de x, agora a função constante vai ser a cosseno de y. Então, derivada do seno é cosseno. Em seguida, vamos fazer uma derivada segunda invertendo as grandezas da função. Então, se f'1 foi derivada em y, a derivada segunda de f'1 vai ser agora em x. E é o que a gente vai fazer. A gente vai fazer essa derivação. A gente vai derivar agora a derivada primeira em relação a x. Então, derivada de seno e cosseno e aí a gente chega em cosseno de x e seno de y. Em seguida, vamos fazer a mesma operação para f'2 na f'2 dessa função. Vamos chegar agora em derivação a y. Então, o cosseno da derivada primeira é constante e vamos derivar agora cosseno de y. E aí, no final, temos menos cosseno de x vezes seno de y. Se isso é verdade, se as derivadas cruzadas são iguais, as derivadas segundas cruzadas são iguais, então, significa dizer que as derivadas segundas calculadas nesse momento também são iguais. E quando a gente faz isso, a gente observa que as respostas de fato são iguais. Então, é possível demonstrar de fato que é possível fazer essa diferenciação cruzada de obter esses valores iguais. Boa noite, Natália, não tem problema. Be welcome e não se apoquente. Então, continuando, essa vai ser a nossa utilização do cálculo diferencial para determinar as propriedades de entropia para a temperatura, volume, pressão. Vamos lá, vamos ao show. então, a gente sabe que nós temos ds, dt, e f constante, ou seja, a variação da entropia pela temperatura a volume constante. É uma relação de cv sobre t. Então, vamos fazer aquela propriedade em que nós temos a derivada em função não da temperatura, mas do volume, porque, querendo ou não, nós já temos a expressão ds, dt como sendo a nossa derivada primeiro. Então, vamos derivar agora, não em função da temperatura, mas em função do volume. Então, vamos derivar a derivada primeira, que é essa daqui. Então, nós vamos ter d2s, dv, dt. Então, o que significa dizer isso para a gente? Nós vamos derivar a capacidade calorífica a volume constante dividida pela temperatura em função do volume. E aí, a gente chega na expressão 1 sobre t que multiplica dcv, dv a t constante. O que isso significa na prática? Significa que a gente vai precisar utilizar alguma equação que possua cv na sua expressão. E qual é? É justamente a situação na qual a gente tem a definição de cv. Então, nós temos a definição da capacidade clarífica a volume constante, que é a variação da energia interna pela temperatura. Então, vamos derivar a capacidade calorífica em relação ao volume. E aí, a gente chega e, quando a gente faz a derivada primeira, a derivada segunda dessa expressão, nós estamos fazendo a derivada segunda da energia interna em relação ao produto do volume com a temperatura. de temperatura. No final das contas, nós chegamos nessa expressão aqui. A derivada segunda da entropia em relação ao volume e temperatura corresponde ao produto 1 sobre t vezes a derivada segunda da energia interna em função do volume e da temperatura. Vamos guardar esse valor e vamos continuar. Nós agora calculamos para dt, ou seja, nós colocamos a dependência da entropia com a temperatura, agora vamos para o volume. Nós já sabemos qual é a expressão de dsdV, é justamente com dudV. Então, você já deve perceber que a gente não podia fazer aquela simplificação para um gás ideal, justamente porque nós temos uma propriedade da entropia, que é uma propriedade derivada da entropia, por ela possuir mais de uma grandeza, independente dela, a gente precisa fazer essa propriedade reflexiva. E aqui fica claro que essa propriedade reflexiva vai eliminar essa expressão d ou dv, naturalmente, ele vai sair da equação sem qualquer tipo de consideração que a gente fizer como sendo um gás ideal. Então, vamos lá. se a gente sabe que a derivada primeira da entropia em relação ao volume com temperatura constante é igual a isso tudo, então, a derivada segunda que a gente for calcular será dependente da temperatura. E aí, nós temos a variação, a derivada segunda, melhor dizendo, da entropia em relação à temperatura e ao volume, e aí, a gente está derivando todo mundo em relação à temperatura. Vocês já podem perceber que nós temos aqui a entrada de uma quantidade de energia interna dependente da temperatura e volume como a derivada segunda. Então, a gente vai ver daqui a pouquinho que esse termo é anuado. em seguida, nós temos que a pressão em relação à temperatura vai variar justamente por conta da derivada da temperatura e também nós temos como se trata de um produto de uma derivada do produto é o produto das derivadas. Então, nós derivamos um lado de um produto e nós temos a derivação do outro lado do produto é simplesmente t⁻¹. Então, t⁻¹, quando t⁻¹ é derivado, esse menos vai para frente e nós subtraímos uma unidade no exponencial, por isso que fica menos 1 sobre t². Então, nós já temos a expressão de variação de entropia da derivada segunda da entropia em relação à temperatura e volume e agora nós vamos igualar a outra quantidade de entropia que nós tratamos anteriormente em relação ao volume e à temperatura. Então, fazendo essa igualdade, a gente consegue observar que existem alguns termos que a gente consegue remover, que é justamente o termo da derivada segunda. A gente já consegue fazer uma simplificação da energia interna e aí o que acontece é que nós chegamos nessa expressão aqui. Então, nós temos que a pressão mais o componente de interações intermoleculares que não são previstas no gás ideal é igual à temperatura que multiplica a variação da pressão pela temperatura. Então, nós temos o termo dsdv inicial que é esse daqui e aí quando a gente substitui dentro dessa expressão mais uma vez a gente consegue eliminar o termo dv até constante e sobra somente esse termo aqui. então, o que a gente consegue observar é que se nós fizéssemos a aproximação errada para esse termo de entropia nós teríamos de fato a rasante pressão e temperatura mas a gente está observando aí que na verdade está variando o que nós temos na divisão da entropia para o volume é a variação da pressão pela temperatura. Então, vamos observar mais uma vez a questão que nós fizemos anteriormente não tivemos um processo isovolumétrico ou seja, um processo a volume constante nós observamos que no aumento de 200 K de temperatura nós temos um aumento de entropia a variação de entropia se tornou positiva e aí o que eu falei para vocês naquele momento é que justamente por se tratar de um processo isovolumétrico a temperatura aumentaria com a pressão então a variação positiva de temperatura causaria uma variação positiva de pressão e vice-versa e é exatamente isso que nós observamos quando a gente faz análise da entropia em relação ao volume portanto de fato a pressão e temperatura existem no processo de variação de entropia com volume mas essa pressão e temperatura também varia então a variação de entropia ela é muito mais dinâmica do que a gente imagina ela não é simplesmente uma quantidade não tangível e a gente consegue observar isso em qualquer processo que existe no universo então qual é agora falando propriamente de um modelo de um gás ideal qual será de fato a equação da variação de entropia para um gás ideal agora sim a gente tem a nossa aproximação de um gás ideal e aí o que a gente faz quando nós temos a equação de Claiborne P igual a RT dividido por V então o que a gente está pedindo a derivada da entropia que nós derivamos a pressão em relação à temperatura com volume constante e é por isso que eu faço a divisão eu faço a divisão pelo volume da equação de Claiborne e aí a gente faz a derivação em função da temperatura dp dt a V constante é igual a nR sobre V portanto a gente chega na conclusão que a variação de entropia pelo volume e temperatura constante é igual a nR dividido por V no final das contas quando a gente faz o cálculo da integração dessa equação a gente chega na expressão aqui ΔS é igual a nR nR e nV2 sobre V1 que corresponde a variação de entropia no processo isotérmico então qual é a interpretação que a gente deve ter para a variação de entropia por exemplo dentro de um ciclo de Carnot então nós já havíamos calculado de fato que ΔS corresponde a nR e nV2 sobre V1 e quando nós temos um processo de expansão de um gás então imagine que tenhamos um ciclo de Carnot de 1 a 2 nós temos o aumento do volômetro nós estamos expandindo o volômetro então V2 maior do que V1 portanto quando nós calculamos o logaritmo natural dessa razão essa quantidade matematicamente será maior do que 1 portanto quando nós temos um logaritmo natural positivo ele possui consequentemente a equação como um todo possui a variação de entropia positiva então qual é a tendência do sistema a se desorganizar como nós já vimos a gente já viu é observado então o gás se expandiu então ele ficou ocupando mais espaço portanto ele ficou mais desorganizado então vamos considerar o processo inverso agora em vez de termos uma expansão vamos ter uma compressão e a compressão aqui é de 3 para 4 nós estamos diminuindo o volume dentro da recipiente contendo esse gás e aí quando há a compressão de um gás nós temos que V4 é maior do que V3 e o ln dessa razão perdão maior não menor V4 seja o volume final é menor do que V3 e quando a gente calcula o logaritmo dessa razão ele é um logaritmo menor do que 1 e claro quando nós temos um logaritmo negativo melhor dizendo menor do que 1 nós temos uma quantidade negativa portanto nós temos uma compressão uma variação negativa de entropia havendo uma tendência de ordem quer dizer se uma expansão nós temos uma desordem quando nós retraímos o gás ou quando nós comprimimos o gás nós temos uma tendência de ordem de ordenação do sistema então quando a gente observa a variação de entropia em relação ao volume é assim que a gente deve pensar até aqui dúvidas perguntas questionamentos se vocês gostam de perguntar por favor fiquem à vontade beleza muito bem então como teve uma matemática bem pesada aí na apresentação vamos vamos dar uns 10 minutos de pausa daqui a pouco a gente volta certo então quando for que horas são agora são 6,42 6,52 a gente volta para continuar tá então até já muito bem vamos agora falar sobre agora a dependência da entropia com a pressão e temperatura a forma deixa eu só ver uma coisa estou falando então como eu estou dizendo a forma de colocação da entropia com a temperatura e pressão é muito semelhante do que nós vimos com o volume e temperatura nós vamos fazer exatamente o mesmo movimento só que agora nós vamos considerar não mais a energia interna mas sim a entropia porque a entropia ela tem uma dependência com a pressão como a energia interna não depende da variação de pressão nós vamos inserir então a entropia na expressão fazendo o mesmo movimento que nós fizemos em relação a ds e substituir isso na primeira lenda termodinâmica e substituindo a definição de entropia de ΔH a gente vai obter a seguinte expressão ds é igual a cp e o i por t mais 1 sobre t multiplica agora a variação da entropia pela pressão a temperatura constante menos v multiplicado por dp é uma equação análoga ao que nós observamos com a energia interna só que agora com a pressão fazendo fazendo a mesma configuração nós chegamos a seguinte conclusão observando como a entropia e a temperatura vão variar com a pressão e a temperatura a gente compara as derivadas a gente tem essa derivada ds dp a t constante como sendo 1 sobre t que multiplica a variação da entalpia pela pressão a temperatura constante menos o volume e quando nós temos a pressão constante nós temos que a variação de entropia pela temperatura é igual a cp ou seja capacidade calorífica a pressão constante dividido pela temperatura vezes a variação da temperatura então vamos considerar uma situação isobálica pressão constante logo a sua variação de pressão é zero e no final nós temos uma equação idêntica a equação anterior para cv que é ds é igual a integral de t1 t2 cp dividido por t dt então mais uma vez nós já vimos que cp pode depender da temperatura então em se tratando de um gás ideal nós vamos sempre considerar como sendo constante então no final das contas nós temos que delta s vai ser igual a cp integral de t1 a t2 dt sobre t então essa expressão que a gente vai utilizar vamos utilizar o mesmo exemplo anterior só que agora em vez de ser um processo isovolumétrico nós temos um aquecimento isobálico quer dizer quando a pressão é constante da mesma maneira nós temos que delta s vai ser igual a cp que multiplica a integral de t1 a t2 dt sobre t detalhe que nós vamos utilizar diretamente o cv mas sim o cp então lembrando que cp molar mais cv molar é igual a r também você pode considerar isso também como uma quantidade molar então é a mesma consideração então para que eu possa encontrar o cp eu faço o seguinte vou errar aqui cp é igual a cv mais r agora sim então cp vai ser igual a 3 meios de r que corresponde ao valor de cv mais r então nós temos o valor de 5 meios de r e agora sim a gente tem condições de calcular a avaliação de entropia nesse processo então nós temos 5 meios de r que multiplica a integral de 300 a 500 dt sobre t e aí fica igual a 2,5 vezes 8,31 vezes ln de 5 terços então quando a gente faz essa conta nós temos 5 dividido por 3 com 67 ln resposta 0,51 vezes 8,31 vezes 2,5 faltou r né vezes 8,31 vezes 8,31 então chegamos então chegamos na variação de entropia de 88,2 joules Kelvin por mol então o que significa dizer no processo isobárico o efeito da entropia no aquecimento de um gás é muito mais importante ou seja a gente percebe que o aquecimento isobárico é muito mais desordenador do ponto de vista da variação da matéria do que é um sistema isovolumétrico tanto é interessante observar que em termos numéricos a gente vai pegar aqui o slide anterior nós tínhamos uma quantidade pequena 6,37 quando nós tínhamos aí uma variação de nós tínhamos um aquecimento isovolumétrico aí quando nós temos um aquecimento isobárico nós temos aí um valor bem grande quase 15 vezes o valor de um processo isovolumétrico então vocês já podem perceber que a depender do tipo de processo você pode ter diferentes quantidades de entropia ou seja diferentes quantidades de energia em trânsito de uma situação para outra agora vamos para o caso em que nós temos a variação de entropia agora dependente da pressão e para que a gente possa fazer essa análise nós vamos fazer uma situação em que a temperatura é constante portanto t é constante e a variação da sua temperatura será nula quando nós temos a variação de temperatura nula nós temos o seguinte nós temos ds que multiplica a derivada da entropia pela pressão a temperatura constante vezes dp a gente sabe que ds corresponde a essa equação e quando a gente iguala todo mundo nessa expressão nós chegamos nessa quantidade que também é muito semelhante à variação de entropia em relação ao volume e a gente chega no termo dhdp a t constante mais uma vez nós já fizemos o cálculo dessa quantidade dhdp a t constante quando nós fizemos análise do do processo de do processo do coeficiente de diolitons então a gente já viu que essa expressão dhdp a t constante para um gás ideal ela é nula mas assim como nós teremos a equação diferencial redundante anteriormente quando nós analisamos a entropia em função do volume aqui também não seria diferente nós teríamos uma mesma condição quer dizer nós teríamos uma condição de equação redundante e a gente não conseguiria sair do canto e a gente vai levar aqui a consideração das derivadas cruzadas então da mesma maneira nós temos a derivada cruzada nós temos a derivada primeiro da entropia com a temperatura como sendo a razão de cp sobre t nós vamos fazer o mesmíssimo procedimento agora tudo para a pressão então eu não vou me delongar muito aqui e no final a gente chega aqui ao avaliarmos a entropia em relação à pressão e temperatura na derivada segunda dessa quantidade a gente percebe a dependência da derivada segunda da entalpia pela pressão da temperatura então guarda esse valor nós vamos utilizar o outro valor da derivada para calcular essa quantidade que ficou desconhecida e aí a gente faz a mesma operação mais uma vez chegamos na derivada cruzada da entropia em relação agora à temperatura e à pressão quando a gente faz a igualdade entre esses termos a gente vai chegar nessa expressão essa expressão aqui vai corresponder às derivadas cruzadas iguais então esse termo entalpico nós já sabemos que é igual portanto ele vai ser anulado no final das contas nós vamos chegar a uma expressão em que a entalpia em função da pressão à temperatura constante menos o volume depende de quem da temperatura de menos a temperatura multiplicado pela variação do volume pela temperatura então já deixei a equação desse formato aqui simplesmente para substituir por T que multiplica dS dP a T constante que é igual a quem? justamente aquela expressão que está destacada dH dP a T constante menos V e aí colocando essa quantidade dentro da equação a gente consegue fazer algumas simplificações e a gente enxerga exatamente isso daqui então a variação da entropia em função da pressão à temperatura constante ela corresponde a uma variação negativa do volume em função da temperatura sobre pressão constante mais uma vez vamos considerar um gás ideal vamos derivar o equação de Clapeyron em função da temperatura à pressão constante e a gente chega a essa expressão aqui nR dividido por P quando a gente substitui isso dentro da equação da entropia a gente chega na equação muito semelhante a que nós vimos da variação de volume e no final temos que a variação de entropia no caso em que nós temos temperatura constante ela vai depender agora não positivamente mas negativamente da do produto nR ln de P2 sobre PU então é assim que a gente vai observar agora entropia em função da pressão vamos observar agora isso dentro de um sistema de temperatura constante onde nós temos a dependência da pressão então vamos imaginar um ciclo de Carnot um processo de compressão a pressão final ela é maior do que a inicial então significa dizer que o logaritmo das pressões será maior do que 1 portanto como nós temos um valor negativo na equação a variação de entropia será negativa representando que a compressão de um gás causa uma tendência de organização no sistema quando nós temos um processo de expansão o logaritmo das pressões final inicial porque a pressão 4 final é menor do que a inicial P3 quando nós temos ln da razão dessas pressões é um valor menor do que 1 portanto com o valor negativo da equação com o valor negativo do logaritmo nós temos um produto de entalpia positivo representando assim no processo de expansão ou seja quando eu vou diminuindo a pressão sobre um sistema gasoso nós temos uma tendência em desorganizar o sistema são interpretações semelhantes mas agora com diferentes posições então nós vimos em relação ao volume do negócio estamos vendo em relação à pressão então percebam que são observações inversas refletindo de certa maneira o que a gente viu lá quando nós estudamos os processos de gases empíricos de leis empíricas dos gases então de certa maneira isso ainda se perpetua dentro da termodinâmica certo? até aqui dúvidas perguntas questionamentos alguma coisa que vocês gostaram de perguntar por favor fiquem à vontade muito bem então vamos continuar caso haja algum problema por favor me avise agora vamos analisar as mudanças de entropia dentro de um gás ideal agora considerando a primeira lei da termodinâmica então a gente pode reescrever a primeira lei da termodinâmica da seguinte maneira então se du é igual a dq mais dw e se tds é igual a dq e du igual a cv dt e o trabalho igual a menos pdv a gente junta todo mundo na mesma equação no final quando a gente isola a variação de entropia a gente chega nessa expressão que são expressões muito parecidas que a gente observou anteriormente e aí como nós estamos tratando de um gás ideal pv igual a nrt portanto a relação p sobre t que é justamente essa quantidade dada nessa equação p sobre t é igual a nr sobre v substituindo esse termo dentro da equação a gente chega em ds igual a cv sobre t dt mais nr dividido por v vezes dv e aí quando a gente faz uma um certo processo isobárico então nós temos um processo isobárico que é composto de um processo isotérmico de um processo perdão um processo isobárico que tem um processo que a temperatura e o volume variam de 1.1 para 1.2 então quando isso acontece nós vamos integrar o termo dependente da temperatura de t1 a t2 e o termo dependente do volume de v1 a v2 e aí no final nós encontramos que a variação de entropia total de um gás ideal quando nós temos um sistema isobárico é igual a essa expressão cv ln de t2 sobre t1 mais nr ln de v2 sobre v1 então essa é a variação de entropia para um gás ideal a pressão constante agora quando nós temos em termos de entalpia ou seja eu falei pressão constante é exatamente pressão constante agora vamos considerar uma situação em que o volume seja de fato constante e aí o que vai acontecer é que agora em vez de considerar a energia interna a energia interna vamos considerar a variação de entalpia vamos fazer a mesma situação vamos substituir as quantidades dentro da expressão de entropia melhor dizendo da primeira lei para depois fazer a modificação e em seguida isolar o termo ds que importa e a gente vai ter uma equação análoga a anterior ds é igual a cp dividido por t modificado por dt menos v sobre t dp e aí quando a gente faz isso então a gente vai isolar o termo menos v sobre t da equação dos gases ideais e aí vamos ter o termo em r sobre p e dentro da expressão de delta s fica assim então a expressão é muito parecida que nós tínhamos anteriormente e aí quando a gente faz a integração de um processo saindo de 1 ponto a 2 então nós temos a integral de t1 a t2 cp sobre t dt mais melhor dizendo menos nr integral de p1 a p2 dp sobre p então quando nós temos essa expressão quando a gente faz a integração dela delta s é igual a é cp ln de t2 sobre t1 menos nr ln de t2 sobre t1 a equação muito semelhante ao que nós vimos para volume só que agora com a pressão como nós observamos anteriormente a variação de entropia no sistema em função da pressão ela tem uma interpretação diferente então vamos aqui para algumas aplicações da entropia que é justamente na situação de equilíbrio químico então voltando ao que nós estudávamos na segunda lei da termodinâmica a gente pôde observar portanto é possível observar os processos reversíveis e inversíveis que ocorrem na natureza em termos de entropia ou seja nós vimos que pela desigualdade de clauses nós tínhamos ali justamente a situação em que a entropia do sistema reversível sempre será positiva então quer dizer que qualquer sistema irreversível será não será estará fora do equilíbrio enquanto que as situações ideais ou idealizadas são justamente as situações de equilíbrio então observando isso a gente percebe que existe uma variação de entropia não somente do sistema mas também da vizinhança porque a quantidade de energia do sistema é constante então a variação de entropia de fato também tem que ser constante tanto na vizinhança quanto no sistema então a análise do equilíbrio termodinâmico utilizando a entropia passa também pela determinação da entropia do sistema e da vizinhança portanto a entropia total que a gente precisa calcular nessa situação é a entropia da vizinhança e do sistema por quê? porque é justamente o fluxo como nós já vimos uma entropia é uma espécie de seta que direciona para a gente qual é o fluxo de energia a gente sabe exatamente de onde ela sai e de onde ela vai ou seja é do sistema para a vizinhança ou da vizinhança para o sistema então vamos aqui fazer algumas observações que são as seguintes como visto a desigualdade de clausos vai determinar que a entropia de um sistema irreversível vai ser sempre positiva ou seja sempre aumentará ou seja a variação ds vai ser maior do que dq sobre t mas a entropia de um sistema irreversível será ds agora igual a dq sobre t a diferença entre os dois valores é que um é irreversível e o outro é reversível portanto nós temos aqui os dois processos irreversível e reversível como a entropia total é a soma das entropias do sistema quando a vizinhança nós dizemos que a entropia total pode ser maior ou igual que o calor total pela temperatura e o calor total quem será a soma do calor irreversível com o calor reversível como nós estamos numa situação de calor reversível perdão numa situação de equilíbrio quem vai se anular nessa expressão é justamente o calor reversível porque como nós já vimos no processo reversível nós temos a entropia nula então podemos dizer que o calor total do sistema depende somente do calor irreversível logo o produto T delta S vai ser mais uma vez positivo confirmando o que nós havíamos constatado na segunda lei termodinâmica mais precisamente na desigualdade de clausos então vamos aqui substituir o valor de dq da primeira lei da termodinâmica ou seja subtraindo du e dw e aí a gente tem essa expressão tds maior ou igual a du menos dw a gente sabe que o trabalho corresponde a menos p delta v e aí esse termo dw se torna positivo então tds maior que du mais p dv e aí vamos colocar todo mundo de um lado só e a gente percebe que du menos aliás menos du mais tds menos pdv ele é positivo mas aqui nós temos a definição quando a gente coloca o du e o pdv com sinal negativo em evidência a gente percebe que nós temos aqui a entalpia então quando a gente coloca o termo du mais pdv com sinal de negativo em evidência a gente tem justamente o que? a entalpia então nós temos menos du mais pdv que corresponde a dh ou delta h então nós temos menos delta h mais tds maior que zero quando a gente multiplica por menos 1 em ambos os lados da desigualdade nós temos uma inversão no sinal como também uma inversão no sentido da desigualdade então nós temos que dh menos t delta s menos tds é menor do que zero representando o que? uma outra grandeza termodinâmica chamada de energia de Gibbs então como esse termo g igual a h menos tds repete muitas vezes nós chamamos isso de energia de Gibbs portanto dg ou seja a variação da energia de Gibbs corresponde a variação da entalpia menos t delta s ou seja a variação da entropia portanto nos processos irreversíveis e irreversíveis nós temos um dg menor ou igual a zero então o que isso significa dizer na prática quando nós temos uma situação de equilíbrio significa dizer que a variação da energia de Gibbs com o tempo vai chegar ao momento em que ela vai se estabilizar então justamente o equilíbrio que a gente sempre estuda nas fundamentais da vida ela tem duas vertentes ela tem a vertente termodinâmica e a vertente cinética então vocês vão ver a vertente termodinâmica lá na fisico-química b então o que a gente observa quando nós atingimos um tempo no qual a variação da energia de Gibbs se torna constante com o tempo é quando ocorre de fato o equilíbrio quando a energia de Gibbs vai variando seja de forma positiva ou negativa sempre quer dizer que a reação está ocorrendo então vamos supor aqui que eu tenha menos aliás DG não delta G né menos delta G delta T que é a variação de tempo negativo representando justamente essa reação ou essa reatividade das equações químicas então a reação vai ocorrendo até o momento em que não haverá qualquer outro tipo de reação significando de fato que o equilíbrio foi atingido então nas aulas que depois nas aulas posteriores que a gente tratar de equilíbrio a gente vai ver que de fato isso tem tudo a ver com o equilíbrio químico de fato não pela energia de Gibbs em si mas porque você tem uma movimentação da quantidade dos reagentes que se produz que vai ter um momento que ela se igual então no fundo no fundo uma reação química nada mais é do que a equalização das quantidades de mão entre reagentes e produtos certo muito bem até aqui dúvidas perguntas questionamentos alguma coisa que vocês gostariam de perguntar por favor fiquem à vontade muito bem meus jovens então era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje então na aula que vem nós vamos falar sobre a terceira lei da termodinâmica e também nós vamos determinar não somente a energia de Gibbs mas também a dependência temperatura e volume para a energia de Helmholtz nós vamos ver que Gibbs é uma dependência de temperatura e pressão e Helmholtz da temperatura e do volume que nós vimos na entropia certo então meus jovens era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje agradeço a atenção de vocês vou aqui interromper a gravação a gravação